A Câmara Municipal de Vila do Bispo e muitas caras reconhecidas que me têm a acompanhar. Muito obrigada, muito obrigada por nos acompanhar ao longo destes anos no concurso de fato. Uma salva de palmas para vocês, para vocês que me têm a paciência e nos acompanhar. Música E depois, numa rocha, uma cruz e no teu barco negro dançava na luz. E teu braço acenando, entre as velas já soltas. Dizem as pedras da canaia que não vais. São loucas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL